Tavares, eu soube que você desherdou o seu filho? Que filho? O Dorival. O meu filho? Eu tenho filho, eu tenho filhão do Dorival, Dorival. Dorival pra mim morreu, não existe Dorival. Até o retrato dele você tirou da parede? Tirei, porque era um retrato falso, falso. Claro, mostrava aquela fera, aquele humano, nada disso. Dorival é um retrato dele, real. Aqui é esse, mandei botar agora. Esse aqui que é o Dorival, o nefasto, esse é o Dorival. Essa aqui é a verdade. Então você descobriu que o Dorival era diferente. Diferente? Não, boneca. Boneca! Uma bonecaça brava que tá ali. E agora ninguém me engana. Você como pai deve ter ficado arrasado por dentro. Fiquei, mas por um outro lado, você sabe que tem sempre uma compensação na vida. Eu tinha aquela minha filha que eu deixava tão de lado, que eu abandonava o cara tão encantado, com o nefasto, que eu nem ligava pra menina. E hoje em dia, ela é a menina dos meus olhos, a Dorileia. Ah, eu conhecia a Dorileia pequenininha. Mas agora? Como é que ela está agora? Uma beleza. É uma mulherinha. Uma mulherinha. Com a coxa bonita, faz muito esporte. Mas que beleza, Tavás. E o que ela está fazendo agora? Eu acho que ela está fazendo teatro, que eu tenho visto ela ensaiando aí, sabe? Vai fazer a peça Otelo. Ah, vai fazer deste tempo? Não, ela vai fazer Otelo mesmo. Otelo? Otelo? É, é um papel característico, eu vi. Eu tenho a impressão que eu vi ela ensaiando aqui com uma loura amiga dela, uma loura que está sempre por aqui, ensaiando aqui nesse sofá, a cena de ciúmes, aquela cena de ciúmes. Era um caldo de uma se atracar com a outra e virava para lá, virava para cá, cruzava, contando. Se eu não entro, eu acho que eu me esganava a outra aqui, sabe? Tavás, Otelo é um personagem masculino, como é que ela vai fazer este papel? Ah, ela engrossa a voz, é? Mas não, você precisa ver, quando ela dá o grito, Aquele, você não diz que é mulher. Ou se ela grita assim, ninguém diz mesmo. Não, impressionante. Agora, escuta, a Dorilé, ela é formada em alguma coisa? Não, a Dorilé, você sabe que sempre foi uma mulher muito independente, muito rebelde, de modo que acabou que ela não completou o secundário, que ela é sempre expulsa de tudo que é colégio. É, expulsa por quê? Eu não sei, nunca quiseram me dizer exatamente por quê, mas deve ser por esse espírito de independência que ela tem. Agora, é uma menina tão querida, imagina você que cada colégio que ela era expulsa, junto com ela saiam sempre mais ou mais três ou quatro meninas. Impressionante, sabe? Ô, Tavás, sim, a Dorilé, ela nunca pensou em se casar, não? Não, casar não. Casar, ela fala que não quer nem saber disso, sabe? Tipo, esses homens que estão por aí hoje em dia, não vale a pena se casar. Aliás, aconteceu uma coisa interessante. Outro dia, ela estava no cinema. Sim. Por sinal, ela até falou, olha o que eu estou falando. Sim, sim. Eu sou amiga, viu? E, de repente, olha o peito. Sai daí! Sai daí! Parado! Guarda o outro! Pensa que eu não vejo, agora eu vejo tudo! Eu vejo tudo! Então, estavam as duas no cinema, e chegou o sujeito e botou a mão na coxa da Doriléia. O que foi que aconteceu? Não, você precisa ver. Ela levantou-se, fez um escarcel. Em primeiro lugar, sempre sem perder a feminilidade, né? Sim, sim, sim. Gritou com aquela vozinha que ela tem, que é um mimo, ela disse, Alcina, uma luz! Entendeu? Aquele serela todo. Ela se atracou com o sujeito, e plaf, e tava com uma briga, que se não vem o gerente, eu acho que ela mata ele. E o sujeito, inclusive, o idiota ainda gritava, eu não entendo direito como é que foi que dizia aquela... Me contou que o sujeito reclamava que parece que ela estava agredindo ele com um sapatão. Aí você estava com um sapatão. Ah, foi... É isso que ele gritava. É sapatão! É sapatão! Uma coisa dessa! Sim, sim. Escuta aí, é a sua filha. Como é que está, Alcina? Também é atriz? Não, 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 não. Minha filha é bailarina. É uma escola de danças. Meu Deus! Outro em caldo. Outro em gênero, meu Deus! Cuidado! Eu já entendi esse negócio de bailarinha. Eu sei como é que é ficar segurando as bailarininhas assim pela cintura. Pega a perninha da bailarina. Ali, escuta o meu conselho. Ali! Cuidado! Não seja como eu fui, ingênuo. Cune é fácil. Cuidado com essa menina ali. Valer não é coisa pra mulher. Não é coisa pra mulher.